Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Walter Frota e hoje você vai ver um paraíso rico em biodiversidade, a região do Baixo Rio Branco, localizada em Roraima, que é conhecida pela pesca esportiva. Mais recentemente ficou conhecida por denúncias de pescadores que relatam que estão sendo expulsos por empresários que compraram hotéis luxuosos na região. Uma denúncia apresentada ao Ministério Público aponta que um desses hotéis pertence ao ex-secretário da Casa Civil de Roraima, Disney Mesquita, que é amigo pessoal do governador Antônio Denário. Os detalhes dessa reportagem investigativa você acompanha agora. Um paraíso rico em biodiversidade. É assim que é conhecida a região do Baixo Rio Branco, localizada no município de Caracaraí, em Roraima. Pessoas do mundo inteiro viajam para os hotéis paradisíacos do rio Água Boa para realizar a famosa pesca esportiva. Nos últimos anos, vários hotéis luxuosos surgiram na região. Alguns possuem até pista de pouso e decolagem de aeronaves. Diversos sites de agências de turismo oferecem pacotes de viagens e pesca para a localidade. De acordo com esse agente de turismo, cada pacote por pessoa custa em média 7 mil dólares, ou seja, 37 mil reais. E todo o trâmite é feito por uma empresa nos Estados Unidos. O nosso hotel, ele só opera de outubro a março, entendeu? E o nosso escritório, tudo é feito no escritório nos Estados Unidos. Tu tem noção dos nossos valores? Ele é 7 mil dólares por pessoa. Aí cada hóspede também tem que deixar 500 dólares, que já vem em contrato, que é para a caixinha de funcionários. Mas nem tudo é tão belo como é vendido pelos donos de hotéis. Pescadores que atuam há mais de 30 anos na região relatam que estão sendo expulsos e perseguidos por policiais e fiscais da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima. Os profissionais relatam que agentes da FEMAR aplicam constantemente multas abusivas e realizam a apreensão de equipamentos e instrumentos de pesca indevidamente. Eles aplicam a multa nos pescadores, multas que eu não entendo porquê, porque é um percentual muito grande que não tem condição de pagar. Como é que um pescador já está lutando para sobreviver, o fiscal vai lá, mete uma multa de 200 mil reais, 100 mil reais. Como é que esse pobre vai pagar que não tem condição? Uma ameaça para nós desistir, porque, para não falar o português, claro, né? Vem esse lado aí de ameaça, porque dá vontade da pessoa desistir. Você produz 500 reais, pega uma multa de 100 mil, 150 mil reais, dá de você desistir, dizer não vou mais para o Rio. Uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal aponta que o hotel Água Boa de Amazon Lodge foi construído às margens do rio Água Boa do Univine e empresários atuam no local expulsando e intimidando moradores e pescadores. De acordo com esse documento do MPF, o proprietário do empreendimento Água Boa de Amazon Lodge é o suíço Lance Dorian Ranger. O Ministério Público conseguiu identificar que no nome do estrangeiro também está registrado a empresa Ecotur Turismo Limitada. No mesmo endereço consta um outro CNPJ, como nome Fantasia, de Ecotur Limitada. E tem como sócio Rodrigo Fernandes Mesquita e Dorian Justin Ranger. O que chamou a atenção do Ministério Público foi o registro de e-mail da empresa Ecotur Limitada. No documento consta o e-mail Disney BM. Segundo o MPF, Disney Mesquita, que é ex-secretário da Casa Civil de Roraima, foi citado em uma reunião no último dia 30 de maio como sendo o verdadeiro dono do hotel Água Boa de Amazon Lodge. E não o suíço, como mostra o site do hotel. O documento destaca ainda que Disney Mesquita é uma pessoa muito próxima do atual governador de Roraima, Antônio Denário. Segundo este site, Rodrigo Fernandes Mesquita, que aparece como sócio do suíço Dorian Ranger, é filho de Disney Mesquita. Volta aqui para mim no estúdio. Como podemos observar na reportagem, os empresários se apropriaram da praia, do rio e de todo o habitat que existe ali naquela região do Baixo Rio Branco. Se apropriaram e estão vendendo, de acordo com os moradores e pescadores, vendendo descaradamente aos estrangeiros. Como vocês viram, o pacote por uma semana custa mais de 36 mil reais. Isso mesmo, 36 mil reais. A natureza é de todos nós. Não se pode criar uma lei e tentar privatizar desta forma. Os pescadores que antes podiam tirar o seu sustento e também realizar a pesca, hoje já não podem mais. Agora, é uma denúncia gravíssima apresentada pelos pescadores e as pessoas que vivem ali. Segundo eles, o empresário Disney Mesquita estaria utilizando a estrutura da Polícia Militar do Estado de Roraima e também a FEMAR para intimidar e tentar expulsar os pescadores da área. Tenho certeza que o Ministério Público, através da nossa reportagem investigativa, vai apurar o caso com todo o rigor possível. Isso não pode acontecer. A Polícia Militar do Estado de Roraima não pode ser usada para atender interesses particulares de empresários. Inclusive, sites de notícias do Estado de Roraima denunciaram que Disney Mesquita, já fora do governo de Antônio Denário, ainda utilizava policiais militares, utilizava a polícia como escolta. Todos os dias são inúmeras denúncias de irregularidades envolvendo direta ou indiretamente o governador de Roraima e, principalmente, o seu gestor, Antônio Denário. É lamentável. Uma cidade linda e rica que sofre com esses outros tipos de absurdo. Envie as suas denúncias para o Norte Investigação. Você que nos acompanha em toda a região Norte e outros estados do Brasil, o nosso número DDD 92, telefone 99297-2401. Viu alguma irregularidade ou algo suspeito que podemos investigar? Envie para cá que a nossa equipe vai a campo apurar. Mais uma vez, nosso DDD 92, telefone 99297-2401. Agora, você acompanha a segunda parte da reportagem investigativa sobre denúncias que indicam que o ex-secretário da Casa Civil de Roraima, Disney Mesquita, estaria usando a sua influência junto com outros empresários para expulsar pescadores da região do Rio Branco em Roraima. Os detalhes você acompanha agora. Nas redes sociais de Rodrigo Mesquita, é possível confirmar a aproximação com Antônio Denário. Nesta foto é possível ver Disney, o seu filho e o atual governador durante a campanha eleitoral de 2022. Já nesta outra imagem, Disney aparece realizando pesca esportiva ao lado do seu filho. Na camisa de Disney e Rodrigo, consta o nome Água Boa Amazon Lodge, o que reforça as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Moradores da região do Baixo Rio Branco, que preferem não se identificar, relatam que apenas o flutuante Porto Tour, que pertence ao empresário Wallace Porto, e o hotel Água Boa de Amazon Lodge, que possivelmente pertence à Disney Mesquita, podem atuar naquela localidade. Segundo esse morador, que conversou com a nossa equipe por telefone e prefere ter a sua identidade preservada, um empresário que era concorrente teve seu flutuante afundado. Além disso, a comunidade ribeirinha Serrinha, que existia desde 1994, teve seus proprietários expulsos. De acordo com o morador, as pessoas foram expulsas porque, possivelmente, estariam afastando os turistas que frequentam aquela área realizando pesca esportiva. Os ribeirinhos tiveram suas casas incendiadas. Eu pergunto para um juízo ou para um mais juízo, isso é certo? O que eles estão fazendo? Porque eles falam que quem manda é eles, e não precisa de autorização nenhuma para demolir ou destruir qualquer bem das pessoas, além de carro de mão, tudo o que a gente tinha. Não, meu amigo, aí foi um incêndio feito por eles, pela PM, pela pessoal da FEMAR. Eles que tocaram fogo, eles que acabaram com tudo. Denúncias apontam que o empresário e ex-secretário de governo, Disney Mesquita, age na região como uma espécie de coronel de barranco. Fontes ouvidas pelo núcleo de investigação apontam que ele utiliza a estrutura da Polícia Militar de Roraima e da Fundação Estadual de Meio Ambiente para beneficiar o seu suposto empreendimento e de seus amigos próximos que também possuem hotéis no Baixo Rio Branco. E nós fomos expulsos da nossa terra sem nenhuma ordem judicial legal, né? Que é justificar-se o ato de destruição. A nossa casa, material, plantação, tudo foi destruído. Como nós estamos hoje em dia na cidade, no momento estamos na cidade passando necessidade sem poder voltar para lá, usufruir e entrar na nossa terra. Pois somos impedidos de voltar, né? Entrar até no rio. Nossa equipe teve acesso, com exclusividade, a esse vídeo e a esse documento que mostram a abordagem feita por PMs de Roraima a uma embarcação que estaria levando turistas para realizar a pesca esportiva. Mas como a embarcação pertencia a uma empresa concorrente, foi impedida de continuar o seu trajeto, mesmo possuindo todas as licenças expedidas pelos órgãos. Nossa equipe foi em busca do empresário Disney Mesquita. De acordo com esse documento, o empresário reside legalmente neste endereço. Mas não encontramos ele no local indicado. Recebemos a informação que Disney mora também neste outro endereço, mas também não encontramos o empresário. Seu Disney? Ele não se encontra. Tem algum número que eu possa falar com ele? Oi? Algum número que eu possa falar com ele? Eu não sei o número dele de cabeça, não. Na sede da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que também é alvo das denúncias apresentadas ao Ministério Público Federal por supostamente favorecer empresários que atuam na região do Baixo Rio Branco, fomos recebidos pelo presidente, que negou todas as acusações. Isso é muito maior, porque nesse caminho da pesca esportiva, que tanto se fala, vou mais longe, tem empreendedores que não têm licença, que não têm autorização nenhuma da fundação, que não estão aqui em Roraima e que vendem pacotes. Pelo mundo afora. Ele não vende pacote aqui no Brasil, vende pelo mundo afora. Estão ilegais. Não, ele não tem fundamento. É até, olha só, está tranquilo, tanto a gente respeita os órgãos de controle, seja ele qual for, seja ministério, seja em sede de investigação, as polícias, tanto a Polícia Estadual como a Polícia Federal, ou outros instrumentos, que façam a fiscalização nesse local e encontrem a comunidade Serrinha, que não existe. Solicitamos também nota do comando da Polícia Militar de Roraima e do governador Antônio Denário, mas até o fechamento da reportagem não recebemos nenhuma resposta. Enquanto o caso não é solucionado, pescadores e moradores da região continuam com medo e receio que algo muito pior possa vir a acontecer caso eles não obedeçam às ordens dos empresários que atuam em hotéis do Baixo Rio Branco. Hoje, onde tem peixe, os empresários tomaram de conta. Aí o pobre pescador, como é que ele vai lá? Não vai nunca, que eles não deixam. Sobre a reportagem exibida, tentamos falar com o governo de Roraima e com o comando da Polícia Militar do Estado sobre o caso, mas não tivemos resposta. A equipe do Norte Investigação também está apurando um caso envolvendo um outro ex-secretário do governo de Roraima, que estaria utilizando a estrutura da PM para realizar falsas abordagens e falsas blitz para extorquir e tomar ouro de garimpeiros da região. A nossa equipe está com toda a documentação da denúncia. No quadro Desaparecido, hoje vamos falar do caso de Laura Vitória, que desapareceu no dia 8 de janeiro de 2016, quando tinha 9 anos de idade. Laura saiu para ir ao mercado e nunca mais foi vista. A avó, dona Gil Sandra, tem a esperança de encontrar a neta com vida. Há 8 anos, todos os dias, a dona Gil Sandra se faz as mesmas perguntas. Onde está a sua neta? O que aconteceu com Laura Vitória? A menina saiu para ir ao mercado e nunca mais voltou. Mas dona Gil Sandra mantém viva a esperança de encontrar a neta com vida. Meu nome é Gil Sandra Pereira de Oliveira. A minha neta desapareceu no dia 8 de janeiro de 2016. Agora vai fazer 8 anos que ela desapareceu agora em janeiro. Desde então que eu mandei ela ir comprar um milho verde, um cheiro verde. Desde então ela nunca mais voltou. Desapareceu do caminho ou foi do mercado? Nesses dois lugares, desapareceu. E eu estou à procura dela. Eu nunca esqueci dela de jeito nenhum. Eu procuro ela direto. Eu nunca esqueço da dormida, da comida, no almoço, na janta, na merenda. Sempre eu procuro ela direto. Eu oro por ela. E nunca tive nenhuma resposta também da polícia de jeito nenhum. Queria saber por que elas nunca me deram uma resposta sobre ela. Porque não é justa a pessoa viver, desaparecer. E não ter uma pista de nada. É demais uma coisa dessa. Sem sentido. Porque muitos que desapareceram mesmo no tempo dela. Tem uns que já apareceu e outros não. Por que ela nunca apareceu? Se você vê essa menina, Laura Vitória Oliveira da Rocha, me diga, me fale onde está. Ou vocês entrem em contato comigo se você não quer se apresentar. Por favor, até pelo amor de Deus. Eu peço, porque eu não sei. Sempre eu digo, Senhor, não deixa eu morrer sem eu ver minha filha demais. Eu tenho que morrer. Eu quero ver minha filha, então eu morrer. Eu vejo. Eu tenho fé naquele pai. Eu nunca perdi minha esperança. Deu ver ela de jeito nenhum. E deixo o apelo. Para cada mãe de família. Tem suas filhas. Cuida. E eu peço esse apelo para todo mundo. Me ajuda. Quem puder me ajuda. Encontra ela. Eu só quero só isso. E a justiça quem faz é Deus, não é eu não. E você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Você da região norte e de todo o país, mande a sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelo portal norte.com.br e pelas ondas da Rádio Norte FM em Brasília. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho nos fatos, doa a quem doer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho